Vocês sabem, notaram que eu não vos anunciei na semana passada que nós teríamos o Paulo. Primeiro porque esse rapaz aqui, ele atrai muita gente, onde ele vai passando, o povo vai sabendo. Ele tem um amigo de 50 anos de caminhada e o povo vai chegando e chegando e nós não temos espaço para os da casa. Então eu tentei não fazer barulho. Só que aí no culto da tarde ou da noite ele não vai estar conosco, nós vamos ter outras mensagens. E hoje os três cultos vão ser transmitidos online. Você tem aí hoje um dia diferente, se você quiser assistir os três cultos você vai poder. Mas eu quero falar do Paulo para vocês. Todo mundo aqui acompanhou, todo mundo sabe pelo menos, daquilo que eu e ele passamos, vivemos, né? Há uns três anos atrás, quando assumimos o ministério da F-HOP. E de lá para cá foi uma tentativa constante de tentar encontrar-se, tentar entender o que Deus tinha para nós. Quem sou eu na fila do pão? Como é que eu faço isso aqui dar certo? Eu tenho o que eu preciso para fazer isso aqui dar certo? Aí você descobre que você não tem mesmo. Aí você fica dependente de Deus. E aí vai indo e vai indo. E a jornada pastoral, eu sei que você já ouviu isso, e soa como um clichê, mas ela é bem solitária mesmo. E eu procurava no Senhor, falava para Deus, Deus o Senhor sabe, eu estou aberto para me conectar com quem o Senhor quer me conectar. Para encontrar homens de Deus que podem vir ao meu lado e me ajudar nessa caminhada. Foi aí que um dia eu recebi, o Vini está aqui sentado, o Vini me procurou, é membro da nossa igreja. E falou assim, pastor, eu estava ontem lá na casinha, o Paulo Júnior estava lá, e eu quero conectar vocês. E o Renan estava lá também, e quer conectar vocês. E eu falei, então marca um café. Acho que dois dias depois a gente tentou, tomou um café aqui no Santa Mônica. E eu falei isso para os missionários outro dia, eu tomo um café com muito pastor. o tempo todo, mas esse foi o melhor café que eu tive até hoje. Foi o melhor café que eu tive, porque o Paulo, não preciso falar isso dele, quem conhece ele sabe, o Paulo não está nem aí, para o tamanho da igreja, para a placa, para a denominação e para o que ele pode ganhar. Ele é um homem que se relaciona a partir do coração. Isso me abençoou demais. E eu fui muito amado por ele, pela família dele, pelo genro dele, por todo mundo. E eu sei que, ele não falou isso nem ontem lá, não sei por que ele não falou, que Jesus está trazendo ele para cá cada vez mais, para Florianópolis. E eu sei que é uma jornada que nós vamos caminhar por alguns anos juntos aí. Não sei como é que vai ser, mas a gente vai ter essa caminhada. Então, para mim é uma grande honra poder trazer aqui. Vocês sabem que eu não trago visitante muito frequente, não gosto de ser uma igreja de eventos, mas eu não podia privá-los de receber de um homem que tem me abençoado tanto, tem abençoado minha casa tanto. Tá bom? Vamos orar pelo Paulo aqui hoje? Jesus, eu te peço que nessa manhã, ele só continue sendo a bênção que ele tem sido para nós. Essa fonte de sabedoria que vem do alto, usada pelo Senhor para nos abençoar, para nos ensinar a amar Jesus melhor, nos ensinar a amar uns aos outros melhor. Eu te peço nessa manhã, graças sobre o Paulo, graças sobre nós, abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. É uma alegria, uma honra, assim, um privilégio mesmo. E o Vini continua não convidando, trazendo convidados para cá. Porque não foi dessa vez, porque eu me sinto totalmente parte dessa casa. Então, você vai ter que escolher outro para trazer um convidado aqui. Você não resolveu isso dessa vez. E a minha relação com esse Estado, com essa cidade, é uma relação de fé. Uma fé que Deus está desenvolvendo e fortalecendo nos últimos 43 anos. Então, são 43 anos de fé a respeito desse Estado, desse lugar, do povo desse lugar, em relação ao próprio Estado, em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Então, o meu esforço, o esforço da minha casa, o nosso empenho, e a gente espera isso mesmo, que cada vez mais a gente tenha uma relação ainda mais intensa, mais profunda, mais profética, mais ousada, mais dinâmica, mais desembaraçada, mais livre, mais madura, em favor do povo desse Estado, em favor da nossa nação e em favor do mundo. Amém? Então, que Deus traga ao coração de todos vocês uma visão de toda a Terra. De toda a Terra. Que aquilo que Deus está gerando aqui, e Deus está consolidando aqui, é para a bênção desse Estado, é para a bênção dessa nação, e é para a bênção de todas as nações na Terra. Eu não estou falando isso, assim, num eufemismo, num arrobo emocional. É a fé da nossa casa. Nós estamos casados há 36 anos, e quando Deus gerou isso no nosso coração, eu tinha 23 anos de idade. Então, assim, a gente só deu uma volta longa, para poder estar aqui de forma própria, no tempo próprio, amadurecidos. Eu queria chamar a Lana aqui, porque ela carrega um testemunho muito forte no coração dela, e a gente vai compartilhar algo aqui, que eu acho que é essencial, ela trazer esse testemunho, essa dinâmica, porque é uma dinâmica muito forte na nossa vida, e o que a gente tem para compartilhar com vocês aqui, não é acadêmico, a gente não veio trazer um conteúdo de forma acadêmica, nós não viemos pregar, a gente veio abrir a nossa casa, nosso coração, aquilo que transforma a nossa própria vida, aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, desde que eles são pequenos, e continuam ensinando até hoje. Então, a gente quer abrir a nossa casa, abrir a nossa intimidade, a nossa vida. Antes, eu queria dizer uma coisa, a gente faz um esforço, no sentido de transmitir conteúdo, então, as pessoas têm falado conosco, como é que esse conteúdo pode ser compartilhado, então, a gente trouxe algum material, os meninos estão lá, no fundo, para repartir isso, e com muito esmero, com muita excelência, então, tem algumas mensagens que podem ser vestidas, então, essas camisetas carregam insights da palavra que a gente tem compartilhado, então, são formas adensadas, resumidas, sintéticas, de compartilhar aquilo que a gente crê. E também, na área da literatura, você tem lá acesso a um testemunho da nossa vida, com quanto convicção a respeito da igreja, e a igreja traduzida na sua forma orgânica, então, isso aqui não é um livro de doutrina, não é um livro de metodologia, nem de estrutura, é o testemunho de uma percepção, de um discernimento da igreja, enquanto organismo, enquanto corpo, por isso que é sobre a vida da igreja, na sua funcionalidade, nas suas relações, por isso que o livro chama DNA e Propósito, que é para focar no aspecto daquilo que é a nossa genética. E depois, muita gente perguntava, o que pode acrescentar para a gente em termos de literatura? Tem um texto, que é o texto do Lério Crabbe, que sempre nos abençoa bastante, é uma referência de leitura, e a gente fez uma parceria com o pessoal do Dizus Corp, celebramos uma aliança, e a gente resolveu republicar junto esse material, O Lugar Mais Seguro da Terra. Recomendo que você leia, obrigado, e que você não leia depressa, não é aquela coisa, ah, pá, não, lê, para, medita, pensa, volta, leia o mesmo capítulo várias vezes, tá bom? Para você poder desfrutar do que está aqui, está disponibilizado lá, e você pega aqui, por favor. Amém, obrigado. Então é isso, vamos lá? Ele me pegou de surpresa, porque, na verdade, assim, a gente dormiu ontem, combinados... Ela dormiu, eu morri. Combinados que eu estaria ministrando na congregação dos nossos irmãos aqui, na casinha, e ele viria para cá sozinho. e, de repente, no café da manhã mudou tudo, né? Mas a gente pode fazer isso junto, sim. É porque o que ela vai compartilhar de forma cenográfica e pedagógica vai nos ajudar a discernir melhor aquilo que eu quero repartir com vocês em termos de fundamentação, tá bom? Então, ela vai fazer um desenho, assim, de como é que a casa é, e eu vou trabalhar depois os fundamentos e os processos. Deixa eu contar. Pronto. Família, é uma alegria, realmente, e talvez todo esse empenho dele de repartir, eu quero ser sucinta, sintética, porque eu sei que o Paulo Júnior, ele tem uma dinâmica, uma pedagogia muito profunda, e requer, às vezes, mais tempo do que o convencional. Eu tenho o privilégio de estar com ele. Tem gente que fala assim, nossa, você escuta o Paulo Júnior? Parece que você está escutando ele a primeira vez. eu falei, é isso mesmo, é a primeira vez. A gente tem esse reconhecimento que Deus deu uma graça pedagógica para o meu marido, eu tenho formação de pedagogia para ensinar e aprofundar em coisas simples. Por exemplo, Deus é amor. Se você quiser escutar o Paulo Júnior falando 40 anos de Deus é amor, você vai ver várias formas de como ele pode colocar isso. Mas, nessa manhã, a gente conversando, e eu tive o privilégio de acordar, eram umas 4 horas da manhã, eu falei, Deus, o que o Senhor tem de fresquinho para me entregar, para me repartir, que não seja mais um domingo, uma dinâmica de abrir a Bíblia, de compartilhar um versículo, algo assim que pudesse ter uma carga profética para o nosso povo. E eu dei uma pincelada para ele, eu acho que ele achou que compõe. Mas, de manhã, lá no meu tempo, com o Senhor perguntando sobre essas coisas, eu fui totalmente envolvida pela presença do Espírito Santo com uma expressão que Jesus disse, logo quando ele foi, logo depois de todo o processo da Via Sacra, e quando ele foi se entregar ao Senhor, ele olhou para nós, ele olhou para mim, para você, e disse, está consumado. Está consumado. E se nós, como povo de Deus, como família de Cristo na Terra, não entendemos isso, a gente pode comprometer toda a nossa diligência espiritual. Se você não entende que está tudo consumado, a sua diligência vai ser comprometida. seu senso de pertencimento vai ser comprometido. E, logo em seguida, eu tive um sentimento muito profundo, de plenitude, porque, às vezes, eu ainda com meus mais de 60 anos, eu ainda fico com a sensação que não está tudo consumado. Parece que eu tenho que fazer alguma coisinha, sabe assim, agora, na minha condição de bisavó, avó, de sogra, de mãe, de irmã em Cristo, de amiga do caminho, de esposa, eu ainda dou uma escorregadinha, como se ainda precisasse fazer alguma coisa, porque o que foi consumado na cruz, não é suficiente. E é sobre isso que eu queria repartir hoje. Quando a palavra de Deus diz, daquela angústia de Davi, e que ele escreve aquele salmo redentivo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, nada é nada. Nada significa coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Nada é nada. E aí ele descreve de uma forma poética e tão profunda, que nada para Davi, naqueles dias, significava passos verdejantes, vale da sombra da morte, e uma mesa preparada na presença dos nossos adversários. Isso tem que ser algo muito claro na nossa vida espiritual. A gente indica muito esse livro, DNA com Propósito, porque a gente, quando leu há muitos anos atrás, quando a gente viu a possibilidade de, junto com o Diziscópio, distribuir isso em larga escala, principalmente na vida dos jovens, porque ali a gente vê todo o esforço que o Espírito Santo concedeu ao Lery, de nos falar de comunidade, espiritualidade, amizades espirituais, intencionalidade nos nossos relacionamentos, porque é necessário isso. Porque nessa trajetória de quem conhece, experimenta e tem convicção e vive de fé de que está tudo consumado, o caminho vai ser o mesmo. É o nosso pastor, é o nosso senhor e há uma trajetória. E nessa trajetória, o Senhor Jesus acredita em mim, você que vai haver no nosso coração uma diligência de tal forma que nós possamos falar diariamente. A tua graça me basta. ou aprendi, aprendei, eu aprendi o contentamento. Nessa trajetória, todo o meu esforço, o seu esforço, família, meus irmãos, é uma trajetória de aprendizado para chamar a existência daquilo que já foi consumado. Então, eu não posso querer ser pior do que ontem, eu tenho que querer ser melhor hoje do que fui ontem. Então, toda a minha entrega, e às vezes isso acontece, a gente está numa fase do nosso casamento já tem um tempo que é só eu e o Paulo Júnior em casa. E aí, às vezes, a gente vai se distraindo com coisas simples, tipo, não é, mas a mesa também tem que ser montada para nós dois, mas o cinema também vale para nós dois. São coisas simples que você, às vezes, vai comprometendo a parceria e alegria e amizade de coisas simples, genuínas, e que a gente precisa ter diligência para viver. porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, essa trajetória é para a gente intencionalmente traduzir aquilo que a gente já está no espírito. Irmãos, o espírito está pronto. Opa, o espírito já está pronto, o espírito é de Cristo que habita em nós. Mas a carne é aquilo que Paulo fala, o mal que eu quero eu não fazer, eu faço voluntariamente e o bem que eu preciso necessariamente fazer é um esforço. Você tem essa sensação? o quanto é mais difícil fazer o bem do que fazer o mal? Ou você ainda está assim, você já pós-graduou nisso e já está, ou é só uma fraqueza minha? Aquela ressaca moral que você fala assim, mas que trapo de imundície eu ainda sou? Eu tenho muito isso ainda. Mas eu quero lembrar para a gente nessa manhã, porque está tudo consumado e porque ele vive e porque eu posso crer no amanhã. Nessa trajetória de renovação de entendimento, de transformação de entendimento, nós podemos e precisamos e devemos desfrutar de coisas conquistadas da cruz. Amém? Às vezes eu vejo um movimento assim de alguns irmãos ou até eu mesmo, quem sou eu para dizer que eu não passo desse lugar ainda? A gente quer ser mais justo do que Jesus foi justo, a gente quer ser mais santo do que Jesus disse para a gente ser santo. Aquela coisa assim, sublimada. Mas nessa trajetória que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, passando seja pelo vale ou seja pelo pasto verde, eu sempre contei e é sobre isso que eu queria repartir com vocês nessa manhã. irmãos, gente muito melhor do que a gente pensou em desistir muito rápido. José dormiu apaixonado pela ideia de ser o esposo de Maria, mas acordou medroso e falou o quê? Fui. E se não é o anjo em favor dele, irmãos, como eu conto às vezes com um amigo, com uma irmã, com o Espírito Santo, com um cartãozinho que o Paulo Júnior escreveu antigo, vou lá mexer nas minhas cartas, aquilo ali, eu estou ali no último furo, falo, nossa, é mesmo, Deus falou isso. São dinâmicas espirituais que nós precisamos desenvolver. Não é por osmose, é intimidade que o Senhor está te chamando todos os dias. como é que você tem intimidade com seis filhos correndo atrás de você e pedindo comida, tomar banho? Eu sou mãe de seis filhos. Eles cresceram, multiplicou, agora já não é mais seis, é o Genro, é a Nora, é os netos, é os bisnetos. Mas é possível. É possível, sabe por quê? Porque Deus tem um chamado como uma vida integral, é uma integralidade de propósito. Então, quando eu estou no trabalho, quando eu ia dar aula, quando eu ia trabalhar, coordenar, quando eu ia, seja lá na construtora, nós trabalhamos, Paulo Júnior, é engenheiro civil. É integral, eu estou ali integral, 100% para aquilo, Deus, o Espírito Santo quer falar, você ouve, você quer orar, você ora, você quer cantar, você canta. Integralidade. Entende o que eu estou falando? Porque está tudo consumado, ou eu desfruto do que já foi conquistado, ou eu vou com aquela sensação, uai, cadê? Está faltando, estou correndo atrás do prejuízo, parece que não é, mas é. E hoje eu fui tão edificado com os cânticos que a gente lembrou para a nossa alma nessa manhã. porque família o mundo só vai conhecer o que nós conhecemos no nosso Espírito. Porque aquilo que já era necessário ser feito, já foi. É a noiva de Jesus. É como você se porta nos lugares, é como você comunica a alegria do pertencimento, a alegria da salvação, a forma generosa de ser uma amiga, a forma generosa de ser uma esposa. Eu gosto muito de dizer isso para as mulheres, porque mulher é um negócio assim, complicado, a gente flutua muito nas nossas emoções. Mas quando eu estou muito ruim, o Espírito Santo fala, Lana, quando eu pensei mulher, quando eu pensei você, pensei em bondade, então onde chega uma mulher, a bondade chega. E já reparou o tanto que as mulheres estão ficando cruéis? punitivas. Então, meus irmãos, nessa manhã eu quero dizer, está tudo consumado. E essa jornada, essa trajetória, ela deve e pode ser experimentada com mais leveza, com mais consciência, como Paulo falou, quando eu me fiz fraco, quanto que você reconhece da sua fraqueza o quanto você agradece ao Espírito Santo que a força que vem da palavra, da virtude do evangelho, da virtude da sabedoria do reino, te faz forte. Fazemos parte de uma sociedade de desempenho, qualificações, isso não tem nada de errado, irmãos, porque a gente está falando de diligência, nós deveríamos ser os primeiros a nos preparar cada vez melhores, ser os melhores, para que o mundo veja e fala quem é o Deus dessa mulher, quem é o Deus desse menino, como é que pode? Não estou falando disso, mas eu estou falando de integralidade, que isso faz parte de você entender porque você é aquele que Cristo consumou todos aqueles processos, da via sacra, da oferta, do milagre, da multiplicação dos pães, de dizer, olha, nós fazemos parte de um povo que anda é a segunda milha, primeira milha o mundo faz com o pé nas costas, porque tem interesse, mas segunda é para nós, aí você vai conviver às vezes com um irmão que te custa, ou com um parente que te custa, você não quer, ah não, porque você não sabe como é que é meu pai, como é que é minha mãe, como é que é meu tio, como é que é o meu, não irmãos, foi para essa hora que o Senhor nos levantou, já foi dito, é tempo da igreja, é tempo da noiva, amém? E nessa trajetória que o Senhor tem nos concedido, eu fico pensando, quando a gente vê ali na carta de Filipenses, vê de quão grande nuvem de testemunhos nós temos, quanto tempo você gasta para ouvir alguém dizendo, me conta aí, o que Deus tem feito na sua vida? Ligar para alguém, irmão, eu preciso te contar, não era para ser e foi, não era para dar e deu, quanto tempo você gasta, há diligência nessa troca? e a Bíblia é tão clara, contar uns aos outros os benefícios que eu tenho feito no meio de vós, para que sejais encorajados, irmãos, a chapa esquenta mesmo, o mundo jaz do maligno, não adianta fazer campanha de oração para saber quantos demônios vai complicar a sua vida, porque vai, já está dito, já foi falado, e o segredo não é gastar tempo em descobrir quantos demônios, o segredo é gastar tempo nessa diligência, está pegando, irmão, vamos conversar um pouco hoje, hoje a gente fala um negócio, conta uma coisa boa aí, Paulo Junazes chega e eu falo assim, bem, eu preciso te contar alguma coisa boa, ele chega, então eu preciso te contar uma coisa boa, porque são essas coisas que nessa trajetória, a Bíblia diz que vai trazendo o ânimo para a gente, eu posso ir para um retiro espiritual, eu posso ir para um retiro de oração, para uma noite de vigília, sim, mas isso acontece, não é todo dia, toda hora, e aí, que onde você vai ser fortalecido, é na comunhão, é na intimidade, é transicionando esse caminho, esse percurso que o Senhor Jesus nos ensinou muito bem, no mínimo de dois, quem é o seu número um? Quem é o seu companheiro? Quem é a sua amiga? Se você fechar o olho aqui, ele está aqui, quem é o meu amigo espiritual hoje? Se eu precisar dele para me dar um banho, como Paulo Júnior gosta de falar isso, eu falo, mas não quer que nenhum amigo seu me dá banho não, quer que você me dá banho, ele fala que amigo espiritual, que Deus entrega para a gente, é aquele amigo que é capaz de dar um banho na sua esposa, e nem lembrar que ela é uma mulher, é esse nível de confiança que a gente entende que o Senhor concede para a igreja, então é sobre essas coisas que a gente queria repartir nessa manhã, essa forma, esse exercício nessa trajetória, porque meu irmão, é certo que o Senhor vai nos conduzir, tem uma dinâmica que a minha filha Isabel fez, a minha caçula, ela era pequena, e a gente falando, bondade te seguirão todos os dias, ela é muito lúdica, ela é psicóloga também, que a gente memorizou lá em casa para sempre, e tem hora que a gente nem precisa falar muito, a gente fala assim, vamos montar aí a dinâmica que a Isabel nos ensinou, quando o salmista descreve que nessa trajetória, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, a gente, como que eu faço essa dinâmica que só aconteceu, nem jeito, que a bondade, você pode chamar a bondade, bondade, misericórdia, vem aqui, dois irmãos, vem rapidinho, isso fala muito no meu coração, muitas vezes, eu tenho a resposta, vem só a bondade, está faltando a misericórdia, pode ser, maravilha, só vem, e que bondade linda, ó, vamos fazer isso, é, ela é a bondade, porque ele só é misericórdia, é muito simples, é muito primário, é muito primário, mas é simples, porque ela era uma menina do primário, quando ela teve esse insight, e isso entrou para a nossa família, então eu estou aqui, está tudo consumado, nós vamos sair de um lugar e chegar, nós vamos herdar a terra prometida, faltou promessa, não, faltou o que? nada, porque Jesus falou, está tudo consumado, eu vou até ressuscitar, para não ter problema, vou lá preparar lugar para vocês, a obra redentora é nossa, não, é de quem? de Cristo, tudo isso que você estuda, que você lê na Bíblia, mas essa dinâmica, tá, eu vou caminhar, vocês vão atrás de mim, Deus é tão incrível, gente, por que que não pôs na frente? Pôs atrás, alguém foge correndo para frente? Hã? não, é para trás que a gente quer sempre, às vezes, estou lá, bondade, estou lá, senhor, o senhor vai me levar lá, o senhor vai me prender comigo, o senhor vai me usar, hã? Nossa, é capeta demais aqui, é lixo demais, é entulho demais, como é que tira esse tanto de entulho para reconstruir o muro? Como é que faz para salvar esse povo? Esse povo não quer, senhor, eu não vou descer naquela praia, Nínime é muito grande para mim, não, o que que é? Pedro cortou a orelha do soldado, não, não dá, esse povo é tudo senhor, quer saber uma coisa, eu vou voltar, vem aqui, bondade, misericórdia, volto, aí eu encontro a misericórdia, encontro a bondade, aí eles falam, a bondade, a misericórdia, ministra do meu coração, o que que você está precisando, Lana? O que que você está precisando, Lana? Isso te constrange? Isso é promessa de Deus para mim, para você, se eu sou consciente de que isso tudo me pertence com assim, misericórdia, você está vendo o povo de Nínive, aí ele vai falar assim, estou igualzinho você era 20 anos atrás, 40 anos atrás, o senhor traz a memória, o benefício que ele já fez a você, a bondade, bondade, está faltando recurso, não consigo, alimentar aquele povo do lixão, eu vou lá, levo uma carreta de cesta básica, aí eu chego lá no mês seguinte, o líder do bairro fala assim, ó, venderam metade das cestas que você trouxe para comprar crack, se eu fosse, você não voltava aqui não, aí a bondade fala assim, mas não era assim, você não fazia esse tipo de coisa, há 40 anos atrás, por que que agora você não pode ter paciência com esses irmãos, até o senhor fazer a obra, e a gente encontra com a misericórdia, a bondade, e eles vão dizer, foi para essa hora, que toda a obra redentora, foi feita a seu favor, agora ama esse povo, não seja como Pedro, Obrigada, bondade, misericórdia, a gente quer passar, o circo verso, a gente quer passar, a Bebel fazia isso, mamãe, eles se juntam, eles não deixam a gente passar, a gente corre para cá, corre para cá, é essa, é essa a visão espiritual que você tem, da bondade e da misericórdia, é essa a vontade que Deus quer que você tenha, porque ele não quer que nenhum de nós retroceda, nenhum, seja o desafio que você tiver, amém família? Aleluia, e por fim, isso era para ministrar em uma hora e meia, mas eu estou sintetizando, que o Espírito está queimando meu coração, que eu sei que Paulo Júnior vai trazer, pelo menos três tripé de alguma coisa, três tripé de alguma coisa, ele vai trazer, que é engenheiro civil, 24 horas, a mente dele é de um matemático, e por fim, eu queria te lembrar, eu queria te lembrar, minha amada família de Cristo Jesus, quando a gente vê ali no capítulo 10, do livro, do evangelho de Lucas, aquele diálogo maravilhoso, de Jesus com aquelas duas mulheres extraordinárias, que mulheres extraordinárias, elas tinham tanta certeza do amor de Jesus, por aquela casa, o diálogo era tão íntimo, se o senhor tivesse aqui, o seu amigo que você ama, o meu irmão que a gente está sofrendo, não tinha acontecido com ele o que aconteceu, não é por assim? como é que era o diálogo mesmo delas com Jesus? se o senhor estivesse aqui, na hora que a gente mandou, nada disso iria acontecer, eu só dei essa dica, porque ele falou que mulher, não tem dificuldade nenhuma, de mandar nem Jesus, era aquela hora, que o senhor tinha que estar aqui, eu fico pensando, a fragilidade feminina, tem gente que anda comigo, que fala assim, é machista, eu falo, não sou, eu sou só uma mulher fêmea, consciente da minha limitação, como é que alguém que fala, sim senhor, o senhor errou, se o senhor estivesse aqui, o trem não era assim, mas aquela intimidade, que eles tinham com Jesus, e aí no verso 42, Jesus fala uma coisa redentiva, e que a igreja dos últimos dias, precisa conhecer a extensão, que Jesus liberou com essa fala, ele não vai liberar, ele já liberou, Marta, é uma questão só de posicionamento, e Maria posicionou, da forma correta nessa manhã, porque quando a gente se posiciona assim, como Maria se posicionou nessa manhã, nesse encontro, ela recebe coisas, que ninguém pode roubar dela, irmãos, é muito bom, ter uma carga pastoral, presbíteros, diáculos, evangelistas, a gente vai embora daqui, não é inveja de não ser daqui, uma estrutura boa, louvor maravilhoso, a gente sente a unção do Espírito Santo, tudo isso é maravilhoso, mas isso talvez num dia errado, ou numa perspectiva errada, ou uma visão errada, que você vai desenvolver, isso pode mais te destruir, do que te fortalecer, vejo isso há 40 anos, na igreja acontecendo, mas quando a gente senta aos pés de Jesus, sempre, sempre aos pés de Jesus, Ele serve coisas, que ninguém pode te roubar, circunstância nenhuma pode te roubar, processo nenhum, pode te roubar, e a minha esperança, lá em casa, a gente está ouvindo uma coisa, que eu não gosto muito, mas o Paulo Júnior tem que falar, porque ele é o líder da nossa casa, amor, nós estamos nos nossos últimos 15 anos, de speed, eu falo, eu estou andando a 40 com ele, é só speed, 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 não gosto, eu não sei, se eu vou viver mais 30, 40, ou um dia, eu não gosto de ouvir isso, eu falo para ele, eu brinco com ele, mas família, nessa manhã, que seja uma palavra rema no seu coração, existe uma trajetória, não gaste tempo de pensar, que pode ficar mais fácil, mas se dedique, a receber, de Jesus, da palavra, do relacionamento íntimo com ele, aquilo que ninguém pode roubar, um marido errado, uma mulher errado, um emprego errado, uma família errada, não vai te tirar isso, esse é o foco dinâmico daquele encontro, elas sabiam que Jesus podia fazer milagres, elas viram Jesus fazer milagres, inclusive por isso, que a decepção foi grande, mas nessa manhã, eu quero orar por mim, por você, como eu orei de joelho, lá no nosso escritório, na nossa casa, Senhor, que eu seja, cada dia mais fortalecida, nessa intimidade com o Senhor, porque eu quero ser mesmo, tomar posse, de tudo que o Senhor já serviu, porque o Senhor disse, está consumado, não tem nada, para ser feito, além do que já foi feito, eu quero tomar, eu quero tomar, nessa mesa, que já foi servida, essa mesa, que Davi lá, começou traduzindo para a gente lá, por Davi, e foi materializada, nos dias dos apóstolos, com Jesus, já foi servida, está servida, e nessa mesa, tem lugar, inclusive, para aqueles que nos traem, isso não é problema meu, é do Senhor, se ele pensou assim, porque ele sabe, amém, eu quero orar, antes de passar a palavra, Paulo Júnior, nesse sentido, uma igreja diligente, em tomar posse, de toda comida, de todo suprimento, que Jesus, colocou, na mesa, e como Paulo Júnior, sempre me lembra, será que a comida do dia, hoje vai ser eu, ou vai ser você? Quem vai ser, a oferta da noite, do dia, do problema, porque a gente, a gente tem problema, tá gente, você tem problema, no seu casamento, desafio para educar filho, conquista, de um novo território, um novo trabalho, gente, implantar a igreja, é a coisa mais desafiadora, para um casamento, porque é uma mulher, pensando em igreja, e um homem, pensando em igreja, daí você já, entendeu tudo, mas é possível, por quê? Porque o Senhor, disse que seria, está consumado, amém? Espírito Santo do Deus Altíssimo, como é gostoso, ser lembrado, pelo Senhor, de que está tudo pronto, e que o nosso, exercício espiritual, nosso empenho, é imitar, Paulo, nessa mudança, de entendimento, que nós somos, impregnados, nesse mundo natural, Senhor, eu quero ser, uma mulher, que cada dia mais, não anda por vista, eu quero ser, uma noiva, que não anda por vista, e nem por circunstância, e no meu dia mau, eu sei que eu vou desfrutar, da bondade, da minha, da tua misericórdia, me seguindo, porque ela é importante, e necessária, na minha fraqueza, mas Senhor, eu quero te pedir, que sejamos, uma noiva, cada dia mais, adornada, nessa alegria, nesse pertencimento, de saber, que nada, nós temos falta, porque o Senhor, é o nosso pastor, e por conta, dessa promessa, nós sabemos, que enquanto, estivermos, nessa terra, nós vamos ser, a tradução, de tudo, o que o Senhor pensou, a materialização, de tudo, o que o Senhor pensou, e nós queremos, nessa manhã, te louvar, porque o Seu, façamos, Senhor, nos alcançou, o Seu amor, nos alcançou, a Tua obra, a obra redentiva, nos alcançou, e eu quero ser, para a glória, do Senhor, em nome de Jesus, obrigada, amor, obrigada, amém, benção, esse, é, continuando, tudo, que a gente está repartindo, aqui, como casa, eu queria, chamar, a sua atenção, hoje, o que não falta, no mundo, é sinceridade, deixa o Espírito de Deus, ministrar o nosso coração, aqui, o diabo, nos engana, porque ele é o pai, da mentira, e ele é o pai, da mentira, porque ele não mente, ele, 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 ninguém, acredita, não é mentira, porque ela é óbvia, a gente, só acredita, naquilo, que não é mentira, mas também, não é expressão, da verdade, se você, ofender, uma pessoa, profundamente, não, minta, mas, também, não, falha a verdade, por isso, que parente, é pau de bater em doida, por isso, que para conhecer o reino de Deus, a gente tem que sair do meio dos parentes, para poder viver família, porque família, salva parente, parente, condena a família, que toda vez, que você está com raiva de uma pessoa, se você quiser ofendê-la mesmo, evoca os parentes, para falar dela, porque seus parentes, tudo assim, você é igualzinho, seu pai, você, parará, aquele irmão seu, é pau de bater em doida, por isso, que Abraão, tinha que sair, parentes, para incluir os parentes dele, na família, porque parente, é uma não mentira, mas, não é necessariamente, a expressão da verdade, o que é uma não mentira, é o óbvio, parente, é uma obviedade, cachorro tem parente, mas, não tem família, macaco tem parente, formiga tem parente, mas, não tem, família, porque família, é uma consciência, de relação, e propósito, parente, é uma contingência, então, as contingências, não são mentira, mas, eu tenho que seguir, a verdade, em amor, porque sem amor, não é mentira, mas, também, não é, verdade, por isso, que aquele que mentia, não minta mais, antes, fale a, verdade, tem muita gente, se contentando, sinceramente, em não mentir, mas, não está tendo, a sensibilidade, de conhecer a verdade, para revelar a verdade, então, há um caminho, a ser percorrido, entre, a mentira, a não mentira, e a verdade, e a verdade, só é verdade, quando eu associo, sensibilidade, a minha sinceridade, então, não adianta, ser totalmente sincero, porque sendo totalmente sincero, você vai ser totalmente empenhado, e totalmente desapontado, sendo só sincero, você vai ser sinceramente, ansioso, e sinceramente, deprimido, você vai ter, expectativas sinceras, e desapontamentos sinceros, você vai ter, ideais sinceros, e amarguras sinceras, então, alguém, exclusivamente sincero, ele é susceptível, e ele pensa, que porque ele é susceptível, ele é sensível, então, tem gente que fala assim, para você, fala com jeito comigo, que eu sou muito sensível, não, se eu tiver que escolher o jeito, que eu vou falar com você, então, você não é sensível, você é susceptível, porque se você fosse sensível, mesmo eu falava com você, de qualquer jeito, e você conseguiria, entender até aquilo, que eu nem estou conseguindo falar, Glória a Deus, amados, por isso que muitas vezes, a gente tem que, transgredir, certas rotinas nossas, para devolver a sensibilidade, houve um esforço aqui, para a gente, para eu estar aqui agora, e poder, repartir, aquilo que a gente quer ensinar, inclusive o esforço ali, meu idealano, não acerta a atenção, porque a gente, quer repartir, a gente, não quer tornar isso aqui, uma coisa, que excede, aquilo que é o razoável, há uma expectativa, de eu estar aqui, compartilhar, e eu tive que transgredir, inclusive, na relação com ela, porque, no andar da carrual, eu falo, não vou compartilhar, o que eu, queria compartilhar, o tempo e tal, e a gente, essa preocupação de tempo, então, eu estou fazendo aqui, uma transgressão, pedagógica, amém, amados, então, preste atenção, em todos os detalhes, e seja sensível, que nós estamos ensinando aqui, não está restrito, apenas, ao que nós estamos, falando, mas, o que a gente, quer repartir com você, inclui, todos os aspectos, tensões, superações, mudanças, que nós estamos operando, aqui a sua frente, para você, ter a sensibilidade, de lidar com a vida, dessa forma, por isso, há um esforço, porque a Alana, queria falar sobre o que? Que nós não desistimos, porque somos amparados, pelo que? A bondade, a misericórdia, quase que desiste, quase que desiste, na hora de falar, de uma coisa, que era sobre não desistir, então, quase que a gente desiste, de repartir, sobre não desistir, é um esforço, um esforço, que está exigindo de mim, um estirar, dos nervos, e tendões, para a gente conseguir, entregar tudo, que a gente tem, para entregar, nesse tempo, mas nós estamos entregando, uma cena, pedagógica, amém? Amém? Glória a Deus, eu sei que vocês, têm uma vocação aqui, eu não queria sair daqui, sem desfrutar disso, vocês têm uma vocação aqui, é muito próprio, desse ministério, é, a livre adoração, por isso, eu queria agregar, a esse momento aqui, isso, usar o máximo, que a gente puder usar, de variáveis aqui, numa cena pedagógica, para a gente lidar, com a vida, como ela se apresenta, então, alguém pode fazer, um costado aqui, enquanto eu estou ministrando, eu raramente, peço isso, mas eu tenho a ousadia, de pedir isso, onde às vezes, não é a propriedade do povo, quanto mais aqui, que eu sei, que é a característica, então, eu quero colocar, todos os elementos, na cena pedagógica, com vocês, amém, quero colocar, todas as variáveis, e aí, como, o que Deus colocou, no meu coração, tem a ver, com a cena, do salmo 23, tem a ver, com a cena, da ceia, e aí, eu vou falar para vocês, qual é a palavra, o núcleo, essencial, daquilo que eu quero, compartilhar, e repartir, e porque, essa forçada, de ter, essa cena, eu estar aqui, esperando a Alana, entregar, tudo que ela tem, para entregar, para falar de não desistir, e como é que, isso é uma cena pedagógica, para minha própria casa, eu não estou inserido, como quem, prega, eu quero estar inserido, como quem, em ensinando, aprende, eu preciso reforçar, esse conceito, que acabou de ser compartilhado, na nossa própria vida, então, abra lá no salmo 104, para você entender, o tripé da coisa, aqui, porque a Alana, falou do tripé, você vai entender, porque é isso, tá bom, fica livre, irmão, vai fluindo, de acordo, com o que Deus, ministra no seu coração, tá bem, Salmo 104, Salmo 104, Salmo 104, presta atenção, nessa cena pedagógica, Salmo 104, verso 15, diz assim, verso 14, até, vamos ver o Salmo, a partir do verso 10, do alto da tua morada, regas os montes, e a terra, farta-se do fruto, das tuas obras, então, antes de permitir a fome, e a fome, é um elemento comum, a fome, é um elemento comum, em todo ser vivo, uma ameba, tem fome, então, a vida, e a fome, estão intimamente, ligadas, porque a fome, que garante, o movimento, e o espírito, é movimento, nós só precisamos entender, que a fome da ameba, é uma, e é satisfeita, de uma maneira, a fome da formiga, apesar de ser fome, é outra, e é satisfeita, de outra maneira, a fome do cachorro, e do macaco, é, é fome, mas, ela é, de outras coisas também, não é só, a fome da comida, então, a ameba, tem uma fome lá, que é, ela se alimenta, de algo invisível, um protozoário, se alimenta, de algo invisível, a formiga, já tem, uma substância, materializada, visível, que também serve de comida, para outras coisas, amém? está claro isso? então, você está vendo, a fome, de natureza, é a mesma, mas, ela é satisfeita, de maneiras distintas, e aí, você tem, a fome do macaco, que já envolve, um aspecto emocional, que já não tem, lá na formiga, muito menos, na ameba, então, a fome do macaco, e do cachorro, já tem, uma resposta cognitiva, você nunca vai ver, uma formiga, banando o rabo, só porque você, deixou açúcar, para ela, está vendo? então, a fome do animal, já envolve, um aspecto, cognitivo, do reconhecimento, da troca, mas ainda não tem, consciência, de identidade, e natureza, agora, então, como toda a existência, o que que há de comum, em toda a forma, da existência? a fome, porque Deus garantiu, a fome, e ele garantiu, a fome, para produzir, a fome, para garantir, o movimento, para que a vida, esteja em movimento, amém? porque o Espírito de Deus, é movimento, então, o que que caracteriza, o Espírito de Deus, não é o poder, a primeira definição, do Espírito Santo, lá no livro de Gênesis, qual é? o Espírito se, movia, então, Deus, imprimiu em nós, uma fome, que não tem nada a ver, com pecado, ninguém precisou errar, para ter fome, a gente erra, na forma, de resolver a fome, porque nós estamos, resolvendo a fome, do mesmo jeito, que o macaco resolve, do mesmo jeito, que o cachorro resolve, do mesmo jeito, que a formiga resolve, tem alguns, ainda, descerebrados, que eles estão, resolvendo a fome deles, igual um protozoário resolve, ele é uma neba, mas, agora, nós vamos entender, o seguinte, que tipo de movimento, o Espírito Santo, vai imprimir, usando, a fome, que é um elemento, de Deus, garantidor do movimento, sem a fome, não haveria movimento, então, a fome, não é um defeito, é uma virtude, a fome, não tem nada a ver, com carência, tem a ver, com natureza, o próprio Deus, fez tudo, porque tinha fome, quando Deus diz, não é bom, que o homem seja só, é porque solidão, não prestou nem para ele, porque o Espírito de Deus, é comunhão, então, Deus tinha fome de que? de família, porque ele não era Deus, ele era pai, antes de ser Deus, Deus tem fome de poder, e Deus nunca teve fome de poder, mas porque ele sempre foi pai, ele sempre teve fome de que? de comunhão, de família, amém? Por isso, está aqui, do alto da sua morada, ele rega os montes, e faz crescer, e a terra se faz do fruto das suas obras, agora presta atenção, que tem dois tipos de comida, ele faz a relva para os animais, e as plantas para o ser humano, e o ser humano cultiva, para da terra tirar o seu alimento, então, tem uma diferença entre capim, não é mesmo? E alimento, o salmo 23 mencionado aqui, a gente, quando não tem consciência, da natureza da fome, do propósito dela, a gente, é como os animais, porque a gente resolve a fome com capim, por isso que o salmo 23, começa dizendo o que? Ah, ele é meu pastor, nada me faltará, e a gente, às vezes, declara esse salmo, o senhor é meu pastor, nada me faltará, como se Deus estivesse falando de quê? De capim, não, mas Deus não está falando de capim, Ele está falando de plenitude, nada me faltará, porque, a partir da minha fome, ele vai imprimir em mim um movimento, que me levará a me tornar, de forma consciente, absoluta, e responsável, a pessoa que eu fui feito para ser, eu não fui feito para ser comedor de capim, por isso, a primeira coisa que ele vai fazer, é me tirar do passo verdejante, da água tranquila, e me fazer andar por um caminho, de aperfeiçoamento, então, no fim, o que não me faltará, é a consciência da pessoa, que eu fui feito para ser, mas não capim, porque agora, pode até faltar o capim, porque é de outras coisas, que eu me alimento, amém? Então, tem uma diferença clara, entre dar comida, para animal, e alimentar um filho, e ele diz, quais são os três alimentos, os três alimentos básicos, agora, é duro é falar, porque as vezes, as pessoas falam, básico, então, não, básico no sentido pedagógico, do que que o alimento, que não é capim, de que que Deus quer nos alimentar, e aí, ele usa três elementos básicos, e ele diz assim, então, nós vamos plantar, vamos colher, para produzir o alimento, e o alimento qual é? o vinho, que alega o coração, o azeite, que dá brilho ao rosto, e o pão, que sustenta as coisas, então, nós temos três alimentos, básicos, na mesa, o pão, o vinho, e o azeite, amém? gravou isso aí? por que que são três alimentos, ele trabalha, esse tripé, relacional, pão, vinho, e azeite, tem a ver com pai, filho, e espírito santo, porque tem a ver com amor, graça, e comunhão, então, pão, vinho, e azeite, tem a ver, com amor, fé, e esperança, amém? porque tem a ver com o pai, o filho, e o espírito santo, por que que são três? em Cristo, estão escondidos, os tesouros da sabedoria e da ciência, por que três? porque um ponto, define uma referência, dois pontos, define uma direção, três pontos, define um plano, então, o movimento, não é no sentido, de chegar a um endereço, o nosso movimento, não é ir para o céu, o nosso movimento, é no sentido, de estabelecer, uma plataforma, de sustentação, para que todos, tenham condições, de se desenvolver plenamente, até alcançar a estatura, de pessoa perfeita, então, Deus não está fazendo, Jesus não é um caminho, que leva a um endereço, Jesus é o caminho, que leva a uma condição, por isso, que o caminho, percorrido pela graça, não leva para o céu, leva para a comunhão, Glória a Deus, Amém? Amém? Por que? Porque, eu não vou ter caminho, se eu não tiver uma referência, eu não vou ter caminho, se eu não tiver uma direção, e eu não vou ter sustentação, se eu não tiver uma plataforma, e por que, que a plataforma, é feita de três pontos, porque por um três pontos, passa um plano, então, um tripé se apoia, em qualquer tipo de superfície, Glória a Deus, por isso, que os equipamentos, de precisão, não são apoiados, sobre quatro pés, porque quatro pés, mancam, todo equipamento, de precisão, é apoiado, sobre três pés, porque afinal de contas, onde você tiver três pés, obrigatoriamente, você tem um plano, por isso, eu não sei se você sabia, por que chama quadrilha, porque a partir de três, é formação de quadrilha, então, o diabo, é um formador de quadrilha, porque ele ficou observando, Deus, e não sabia que Deus, era uma trindade, e quando Deus abriu, o plano dele, o diabo pensou, que poderia ser, a quarta pessoa, da trindade, porque ele é formador, de quadrilha, e Deus, nós não somos, a quarta pessoa, da trindade, senão seria uma quadrilha, nós somos a expressão, da trindade, na terceira pessoa, do filho, aleluia, então, o diabo, achou que Deus, ia somar alguém, na trindade, ele nunca imaginava, que Deus, ia multiplicar a trindade, expressando, a partir de um, muitos, porque se multiplica, um por um, dá quanto, três vezes, um, vezes um, três vezes, dá quanto, e um milhão de uns, vezes um, dá quanto, pronto, então nós vamos multiplicar, um milhão, um trilhão, uma quantidade inumerável, de uns, e no fim, vai dar quanto, um, aleluia, é um, na sua máxima potência, amém, aleluia, um formado, de, três expressões, distintas, por isso que é amor, graça, e comunhão, por isso que é amor, fé, e esperança, por isso que é pão, vinho, e azeite, e hoje, excepcionalmente, eu, quis chamar a atenção, para essa figura, pedagógica da ceia, mudando um pouco, a ordem que nós estamos acostumados, mas sem contudo, de se respeitar, a ordem bíblica, porque as vezes, você lê o texto bíblico, e não se percebe, que lá em Lucas, há um registro, em Lucas, que, diz que a ceia, pode ter sido celebrada, de um jeito, um pouquinho diferente, do que nós estamos acostumados, e daqui a pouco, vocês vão entender, porque lá em Lucas, diz que Jesus serviu o vinho, depois partiu o pão, depois voltou para o vinho, amém? E aí, eu quero ler um texto com vocês, para mostrar, como é que na família, os três elementos, pão, vinho, e azeite, estão representados, abre lá o salmo 128, por que que Deus é Deus de família, e os três elementos da família, são essenciais, eu queria colocar um pouco de luz, eu quero estender o foco, um pouco hoje, na figura das mulheres, por isso eu insisti, com a Lana, de compartilhar, e diz assim ó, bem-aventurado, salmo 128, aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerá o fruto, do seu trabalho, ele vai o que? Comer, na mesa do Senhor, o que que é de comer? O pão, amém? Então tem o pão, ele vai comer, e a sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira, frutífera, então o homem representa o que? O pão, a mulher representa o que? O vinho, amém? E, os seus filhos serão como rebentos da, ao redor da sua mesa, glória a Deus, então a família é representada, nos três elementos da ceia, pão, vinho, e azeite, e hoje, excepcionalmente, a gente se viu, vim primeiro, como em Lucas, e daqui a pouco, vocês vão entender melhor, porquê, beleza? Podemos seguir mais um pouquinho, aí nessa, parada aí? Beleza, então, está vendo aí, está tudo, sendo representado, pedagogicamente, então eu tenho que olhar, para a pedagogia, do processo, então não é aleatório, então nós estamos aqui, num esforço pedagógico, e eu estou me submetendo a Deus, entendendo que essa palavra é relevante, então presta atenção, o pão, o vinho, e o azeite, esses três elementos, estão lá no Salmo 23, porque é um jantar, onde o corpo é servido, esse é meu corpo, que é oferecido por vós, é um cordeiro, é um jantar, é uma ovelha, que deixou de ser comedor de capim, e agora tem a consciência, de que eu alimento, está bem? o meu cálice transborda, vinho, e unges a minha cabeça, com óleo, os três elementos estão lá, estão sempre lá, só que às vezes a gente não pensa, que até na ceia, que a gente celebra na igreja, tem um terceiro elemento, porque às vezes, se a gente se ateve, apenas aos dois elementos, óbvios, que é lá o pão, e o vinho, e aí a gente está lá, comendo pão e vinho, achando que aquilo é um memorial, de rito, de liturgia, e não um memorial pedagógico, de como é que as nossas relações, se estabelecem, e quais são os elementos, essenciais dessa relação, e por que que é pão, por que que é vinho, e por que que é azeite, muitas vezes, porque a gente não está, compreendendo o aspecto, pedagógico da ceia, mas a gente se restringe, ao aspecto, litúrgico da ceia, o qual é o elemento, que fica faltando, o vinho, o azeite, porque aí, a gente não completa, o movimento, no sentido de criar, uma plataforma, de sustentação, a gente fica achando, que a ceia, é para viabilizar, a ceia é para comer, então eu como pão, bebo vinho, e o óleo, que não é de comer, mas é de ungir, fica de fora, e aí, eu não estou recebendo, a revelação, a iluminação, do que que a ceia significa, porque eu achei, que era pão e vinho, para comer, é o direito de comer, toca, vamos embora, obrigado Deus, não amantes, os três elementos, estão lá, amém, glória a Deus, pronto, então Deus nunca prometeu, agora vamos começar, a aprofundar isso, Deus nunca prometeu, para você, trigo, uva, e azeitona, a bem-aventurança, não está, o homem bem-aventurado, não é porque ele tem trigo, nem porque ele tem uva, e nem porque ele tem azeitona, porque trigo, uva, e azeitona, por maior que seja a quantidade, que você vai reunir disso, eles são perecíveis, como é que você terniza o trigo? como é que você salva o trigo? guardando o trigo? não, é aí que a gente perde a alma, o cara acolheu tanto trigo, que achou que ele deveria, aumentar o armazém, então tudo que você tenta salvar, você está perdendo, porque a única forma de preservar, é fazer aquilo cumprir, o mais rápido possível, o seu propósito, então a única forma, de salvar o trigo, é transformando ele em pão, e repartindo o mais rápido possível, porque nem o pão guardado, se preserva, porque o pão, que você colocou na geladeira, ou no congelador, está perto de se perder, mas o pão, que já foi compartilhado, e comido, já está salvo, quer salvar o trigo, mói ele o mais rápido possível, reparte com os amigos, e todo o trigo está salvo, ninguém salva uva, a não ser que transforma ela em, vinho, então ninguém salva uva, a não ser que transforma ela em alegria, ninguém salva trigo, a não ser que transforma ela em sustento, e ninguém salva azeitona, a não ser que transforma isso em testemunha, agora, para transformar trigo em virtude, tem que moer, para transformar uva em alegria, tem que pisar, e para transformar a azeitona em testemunho, unção, autoridade, tem que moer, então Deus garantiu, que tudo que Ele te der, é para moer, pisar, e esmagar, glória a Deus irmão, aleluia, bem vindo aos processos redentivos, nós estamos querendo, processos resolutivos, nós estamos querendo salvar trigo, salvar uva, salvar azeitona, você está perdendo o seu tempo, é o capeta que está falando isso para você, que isso pode ser perdido, pão fala de que? Sustento, vinho fala de que? Alegria, óleo fala de que? Cura e autoridade, porque o óleo era usado, tanto para curar, como para ungir, para um propósito, amém? eu creio que é por isso, que lá em Lucas, que é o evangelho do homem, ele coloca o vinho, antes de colocar o próprio pão, eu fiz uma força aqui, para ter vinho, antes do pão, porque se você for olhar lá, para o texto, de segunda texta, em Tessalonicenses, amém? É interessante, como é que de vez em quando, Deus inverte essa ordem, e ele fala assim, é o amor do pai, a graça do filho, é a comunhão do Espírito Santo, mas lá na bênção do Paulo, ele fala, a graça do filho, o amor do pai, é a comunhão do Espírito Santo, e agora aqui, em Tessalonicenses, ele fala, da operosidade, da renúncia, do sacrifício do amor, da operosidade, da fé, e da perseverança, da esperança, segunda, Tessalonicenses, capítulo 1, e aí, é o seguinte, como, o vinho, fala de alegria, e ele teve que ser, pisado, ele diz aqui, eu louvo a Deus, sempre lembro de vocês, por conta, e aí ele vai falar, da fé, antes de falar do amor, é como se ele falasse, da graça, antes de falar do amor, por isso que hoje, eu quis colocar, o vinho, antes do pão, para poder voltar no pão, glória a Deus, para depois voltar no vinho, amém? Para a gente poder falar, um pouco de alegria, antes de falar do sustento, e, quando a palavra de Deus, diz assim, que, ele dá, o pão, isso quer dizer o seguinte, nós, homens, representamos direção, palavra, ensino, então, a gente tem que representar, consistência, por isso que Deus, não manda a mulher amar, ninguém, precisa ensinar, a mulher a amar, amor, é assunto de homem, porque, porque a relação da mulher com a humanidade, é visceral, passou dentro dela, se você falar para uma mulher, que ela não está amando, é ofensa, e se você tentar falar para uma mulher, que ela precisa amar mais, é agressão, é assédio moral, como, alguém, pode duvidar, do amor de uma mulher, se foi ela, que sofreu, todas as dores, para dar a luz, à vida, ela é a imaculada, concepção, a vida passou dentro dela, a mulher é uma coisa, tão preciosa, tão divina, tão especial, que ela tem a nítida sensação, que Deus precisava dela, porque para o filho dele, no mundo, precisou de uma mulher, então Deus teve que, ele arrumou a necessidade, depois ele teve que resolver, a necessidade dele, para começar o processo, então a mulher, até Deus precisa dela, se Deus chegar para a mulher, e falar, ela está precisando amar mais, e ela vai ficar ofendida, e falar, o que o senhor sabe de amor, eu é que parei do seu filho, e depois tive que entregar ele para a cruz, o senhor nem lá estava, e se o senhor tivesse me escutado, aquele menino bom daquele jeito, nunca teria morrido injustamente, então vamos mudar de assunto Deus, porque nesse assunto aí, o senhor já perdeu, porque a forma da mulher, conceituar o amor, é dor, é dilatação, porque para você ter alegria, você tem que ter um esforço, dilatado, suas medidas são exigidas, por isso que o vinho, tinha que ser colocado num recipiente, que aguentasse a pressão, porque para ter alegria, vai ter que ter pressão, por isso que quando ele fala, da graça, ele fala da fé, e a fé é trabalho, 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 por isso que quem entra em trabalho de parto, é a mulher, então quem sabe de dor, o tanto que dói, onde é que está pegando, o tanto de serviço que ainda precisa ser feito, o que está faltando, é a mulher, por isso que é a operosidade, da nossa fé, mas se isso não for carregado, de uma certeza de amor, isso pode virar vinagre, em vez de virar vinho, eu tento consciente, de que tudo que Deus gerou na lana, à medida que ela vai sendo pisada, é muito difícil para mim, ver a minha mulher sendo pisada, porque ser moído, é num ambiente assim, às vezes um pouquinho mais nobre, moer o trigo, não envolve o aspecto da humilhação, não envolve o aspecto, às vezes de ter sido esquecido, de ter sido preterido, mas não, o vinho era diferente, não era enfiá-la numa máquina, numa moenda, ai já saiu o pó, não, é uma pisadura, é uma humilhação, tem contato humano, às vezes a gente como homem, no sacrifício que a gente empresta, para virar, é, pão, a gente às vezes não precisa ter o contato humano, nosso sacrifício muitas vezes, ele até é quase solitário, você enfia lá, ninguém vê o que está acontecendo, sai de lá, pão, amém amados? Mas a mulher não, a mulher representa um processo, de contato humano, às vezes a ideia, de que o lugar onde ela deveria, estar sendo respeitada, e reconhecida, ela está sendo humilhada, exigida no seu extremo, amém? Agora se ela não tiver, uma convicção clara de propósito, que o homem oferece, através do ensino, da palavra, do compromisso, aquilo que poderia ser o melhor vinho, nas suas tensões de fermentação, então toda vez que Deus dá uma palavra, eu sei que caindo no coração da lana, vai o que? Também fermentar, então a mulher produz um excelente vinho, acústice de fermentação, que ele estica, amém? Mas no fim é para produzir o que? Bálsamo, consolo, alegria, então mulheres, guardem o seu coração, porque é um ministério de dor, de sacrifício, de esforço, de tensão, de muitas vezes não ter o reconhecimento merecido, de muitas vezes se sentir no lugar indevido, mas guarde o seu coração, porque quando você vê o fruto disso, você vai se esquecer dessas dores, e guarde o seu coração, porque se você não guardar o seu coração, você vai virar vinagre, e ao contrário do vinho, apesar de ser a mesma substância, o vinho é vivo, o vinagre é morto, é o maior esterilizante, que nós temos, em casa, o vinagre é estéreo, onde você coloca o vinagre, a vida é interrompida, e muitas mulheres hoje, estão abdicando da fertilidade, abdicando da vida, porque começaram a perceber, o quanto que isso é dolorido, o quanto que as vezes isso é humilhante, é constrangedor, é tenso, deforma, porque a mulher para dar a luz, ela deforma, se ela não tiver com a autoestima dela, muito bem resolvida, ela vai se achar a pessoa mais feia do mundo, glória a Deus, por isso eu queria começar pelo vinho, honrando a lana, porque não faria sentido, eu compartilhar o que eu tenho, para compartilhar aqui, se eu não pudesse dar o testemunho, de que apesar de toda a dor, toda a tensão, todo o estresse, toda a fermentação, está vivo, e é alegre, mas o capeta, tem hora que fica tentando, colocar lá um outro tipo de substância, para ver se isso vira o que? Vinagre, amém? então eu queria começar por alegria, para que você continue trabalhando, apesar de todo, sacrifício que isso representa, mas isso só vai ser possível, se tiver trigo, comida, pão, alimento, então o papel do pai, o papel do homem, é alimentar, é renovar compromisso, é empenhar a palavra, é assumir responsabilidade, é deixar todo mundo tranquilo, que não vai desistir, é não ameaçar, é não ameaçar, que vai largar tudo, é não ficar falando, que não dá conta mais, que não tem jeito, que se o povo não mudar, por isso que amor é coisa de homem, porque amor não tem nada a ver com sentimentos, amor não tem nada a ver com gostar, com achabão, com estar feliz, amor é honra, palavra empenhada, compromisso assumido, até o fim, amor é fidelidade, amor não é lealdade, amor não me permite reagir, a nenhuma circunstância, amor me sustenta, para manter o compromisso assumido, a palavra empenhada, e não reagir, às circunstâncias, para que toda a casa saiba, onde é que ela está firmada, e do que é que ela se alimenta, por isso que no Salmo 23, o vinho é representado pelo que? A misericórdia, a misericórdia, por que misericórdia? Porque a causa de não sermos consumidos, foi doído, está sofrendo, está dilatando, está feio, está ruim, está difícil, então o que que não deixa a gente desistir, porque a gente tem certeza, que não seremos destruídos, apesar de estarmos sendo, pisados, a misericórdia, a misericórdia, mas a misericórdia, só a misericórdia, e a bondade, só a bondade, isso é representativa da fidelidade, porque se você for no Salmo 23, lá está escrito assim, ó, o Senhor me toma pela mão, e me faz andar por uma vereda de justiça, por amor do Seu nome, então nós temos três elementos, como nós temos o pão, o vinho, e o azeite, o amor, a graça, e a comunhão, nós temos a fidelidade, a misericórdia, a misericórdia, e a bondade, então o que que vai adiante no caminho, a fidelidade, que é o pão, é da fidelidade de Deus, que a gente se alimenta, e o que que o pai, o homem representa em casa, o compromisso assumido, haja o que houver, a palavra está empenhada, haja o que houver, a direção é essa, então o homem está ocupado com a direção, ele traz o pão, ele alimenta a casa dele, ele alimenta a casa dele com o que? Com expectativa? Com ideais? Não, ele alimenta a casa dele com compromisso, haja o que houver, você não sai do seu lugar, e nem abdica da palavra empenhada de Deus com você, e da sua palavra empenhada de você com Deus, em favor da sua casa, você não oscila, glória a Deus amado, é isso que vai fazer com que o vinho traga alegria, porque há fidelidade, então não tem que buscar misericórdia, ele já me deu misericórdia, misericórdia não está diante de mim, como se fosse uma expectativa, bondade não está diante, eu não tenho que pedir bondade para Deus, e nem buscar misericórdia, isso já foi dado, isso me acompanha, agora o que que está diante de Deus? Fidelidade, então toda casa tem que olhar para a fidelidade de Deus, porque ele assumiu um compromisso conosco, por amor do seu nome, então não existe filho de Deus fracassado, existe filho de Deus rebelde, não há fracasso para nenhum homem, nenhuma mulher de Deus, porque para mim dar errado, Deus tinha que dar errado, porque antes assumiu uma palavra comigo, ele assumiu uma palavra com ele, a meu respeito, Deus empenhou uma palavra com ele mesmo, a respeito da minha casa, homens dessa igreja, líderes, antes de Deus empenhar uma palavra com você, ele empenhou uma palavra com ele, a respeito da sua casa, é por amor do nome dele, palavra empenhada, compromisso assumido, ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel, você não está gostando? ótimo, que coisa boa é o cara amar, quando ele não está gostando, está do jeito que você queria? não, é excelente, estou aprendendo com Deus, porque Deus não está gostando, e nem está do jeito que ele queria, glória a Deus, e ele permanece o que? fiel, você não tem que estar gostando, e nem tem que dizer do jeito que você está querendo, amém? só seja fiel ao compromisso que você assumiu com essa casa, com esse povo, e seja firme, isso tem que estar adiante de você, e se isso estiver adiante de nós, sabe o que vem atrás de nós? a graça, na forma da misericórdia, então apesar da humilhação, apesar do trabalho ser muito, apesar do constrangimento, apesar das pisaduras, sabe qual vai ser o fruto disso? alegria, você vai ver o fruto disso, você vai ficar alegre, e sabe qual é o outro fruto disso? bondade, sabe o que quer dizer bondade? comunhão, você vai ver os seus filhos todos reunidos, e vai ver que nenhum deles se perdeu, você vai ver isso, você vai ver isso, que Deus empenhou essa palavra com você, se você está tendo dificuldade de acreditar, que vai ver todos os seus filhos assentados na mesa, não é porque eles têm problema, é porque você está com problema, em confiar na fidelidade de Deus, não é o problema dele, é a sua ansiedade, e a sua ansiedade está roubando a sua alegria, e a sua alegria está fazendo seus filhos beberem vinagre, alguém está entendendo o que nós estamos falando aqui? então fica tranquilo, é pão, é vinho, e porque é pão, é vinho, Deus vai derramar o que? óleo, de testemunho, você vai brilhar, todo mundo vai ver, porque Deus prometeu, que no fim de tudo, você vai ver todos os seus filhos reunidos, ao redor da sua mesa, o caminho é para a comunhão, se não fosse para a comunhão, não faz sentido, o caminho não é para a devoção, o Espírito Santo não é para te levar a um caminho de devoção, cachorro não precisa do Espírito Santo, e é devota, nós não, nosso caminho não é devoção, nosso caminho é o que? comunhão, glória a Deus, acabou, é isso, nós temos o trigo, nós temos o vinho, nós temos o óleo, cada um, na mesa, o pai, a mãe, e os filhos, representam esses elementos, está tudo aqui na família de Deus, pai, mãe, filho, não são estruturas funcionais, são elementos pedagógicos, de como é que Deus funciona, e Deus funciona, gerando o fruto, e depois passando esse fruto, pelo processo de transformação, naquilo vai fazer o fruto da sentida, isso vai doer, vai constranger, vai humilhar, vai sofrer, vai ter dor, mas no fim é pão, vinho, e azeite, o que parecia ser para a perda, é para o ganho, depois do jantar, eu profetizo, ele derrama sobre a nossa cabeça, o óleo, e o nosso rosto resplandece, ele dá pão, para te fortalecer, ele dá vinho, para te alegrar, e ele te dá óleo, para você reluzir, Deus empenhou a palavra, com a sua casa, não seja rebelde, pensando que Deus, não é fiel, ele é fiel, então sofra os processos, porque você vai ver, esses três elementos, sendo providos por Deus, na sua casa, glória a Deus amado, mulheres, alegria, pó fermentar, pó ficar tensa, pó ficar nervosa, se tem uma coisa adequada, é uma mulher nervosa, e tensa, mulher não é para facilitar, é para tensionar, amém, é para esticar, glória a Deus, mas não vinagre, pelo amor de Deus, amém, aleluia, é alegria, homens, assumam o compromisso, da palavra empenhada, da fidelidade, da honra, que isso seja, o rumo da sua casa, que a sua casa, possa olhar, para a palavra, que você empenhou com ela, assim como Deus, empenhou com ele mesmo, a seu respeito, e a sua casa, fique segura, as mulheres, vão trazer alegria, e os filhos, serão testemunho, de autoridade, e cura, no exercício da comunhão, glória a Deus, forte abraço a todos, um privilégio, vocês vão reparar, que a gente vai ter que ser assim, um pouquinho rápido, mas, se vocês acham, que eu estou apertando, o tempo dos seis, quanto mais o nosso, porque nós temos que estar em Blumenau, antes das quatro, está bom, então, um privilégio, uma honra, estar com vocês aqui, forcei uma barra, excedi o tempo, mas até Jesus esticou a hora, hoje de manhã, eu compartilhei na live, que pontualidade, não é saber chegar na hora, mas é ter condição, de esperar, o que está aparentemente atrasado, mas não está atrasado, só está demorado, um pouco mais, está bom, então Deus nunca atrasa, mas pode demorar, um pouco mais, está bom, glória a Deus, vamos orar pelas nossas famílias, pode ser, vamos orar aí juntos, com nossos cônjuges, às vezes os filhos não estão por perto, porque às vezes estão lá no Kids, mas alguns estão aqui, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo aí, sabe uma palavra que me encorajou, nessa manhã, é que, essa forma pedagógica, de ver, muitas vezes, nós olhamos para a uva, e a gente não vê o vinho, a gente olha para o trigo, e não vê o pão, a gente olha para a azeitona, e não vê o produto final, o vinho, o azeite, e eu sei que temos aqui, situações que eu pastoreio, de maridos, que ainda são trigo, de esposas, que ainda são uva, e de filhos, que ainda são azeite, eu queria que nessa manhã, nós orássemos, entregássemos nossas famílias, com confiança a Deus, de que Ele vai nos levar, pelo processo, de transformação, para nós sermos, as famílias, e a igreja, que Ele quer que nós sejamos, nós vamos abraçar isso, nós vamos lutar, nossas guerras, nós homens, vamos nos ver livre, da luxúria, que nos persegue, do pecado, que rouba os nossos olhos, nós mulheres, vamos lutar, pelas nossas famílias, pelos nossos maridos, pelos filhos, então vamos tirar um tempo, nessa manhã, eu não vou liderar, vocês em oração, vou convidar vocês, para orarem juntos aí, na individualidade, dos casais, com os filhos, entregar o nosso lar, para o Senhor, falar para o Senhor, me recebe, talvez como trigo, mas eu confio, no processo, para virar pão, eu estou aqui, como uva, mas confio, no processo, de virar vinho, meus filhos, podem ser azeitona, mas eu confio, no processo, de virar azeite, e de verdade, convidar Jesus, para esse processo, nós não estamos, sozinhos, nesse processo, as lutas, que nós lutamos, nós não lutamos, sozinhos, tem, dezenas, de famílias, aqui dentro, passando pela mesma, batalha, que você acha, que é a única, casa que está passando, e nesse, gerar de família, nós vamos fortalecer, o processo uns dos outros, então levanta sua voz, aí onde você está, com a sua família, pedir para o, já aumentar um pouco, o volume daí, para tentar cobrir um pouco, a voz de vocês, vocês se sentirem, mais à vontade, mas vamos tirar, esse tempo em família, nessa manhã, a voz de Deus, 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 a voz de Deus,